Oi e aí galera estou aqui no vídeo no canal trazendo para vocês com a fiduci Warzone ressurgência e a 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 vai começar o resurgência e você se ressurge da cinza você morre depois você volta de novo marca aí marca aí marca o lugar bom não é você quer não é o seguinte a possibilidade a possibilidade de cair uns quatro grandes ali e vamos para o palco vai para o pai no baileu mesmo nós estamos com João Rambo João Rambo é foda é o mesmo é para ganhar em Gaúcho vai 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 é melhor né a tentativa é que você vai sempre ganhar né o eu vou cair embaixo não vai dar porra você não conseguiu cair aqui não fez a paraquedismo não consegui não é não é da Esquadrilha Fumaça não fez o que Esquadrilha Fumaça eu também não fiz não e eu vou e eu estou no segundo andar aqui de cima para baixo não o segundo andar é zero do São Paulo interior de São Paulo quer dizer eu moro interior de São Paulo nós em Minas ah pode falar que cidade que é São Paulo eu moro São Paulo São Paulo é outro ano e eu conheço eu ouvi falar anime aqui lá nunca fui mas vou e tudo vou o cara tem que saber andar de paraquedismo o cara cara não sabe nem que aí não quero eu está longe o que ele está E aí, o Gaúcho? Ele está sozinho lá, ó. Dei para morrer, ó. Ele está louco para morrer, tá louco. Vai morrer, vai morrer mesmo. Ele está longe, não é Stallone. Está longe. Ele está longe, não é Stallone. Está morro. Está morto. Está morto. Isso não é Stallone? Ah, cara. Tem um fardo, está manhado. Espera que eles voltarem. Mas você foi mal demais em Stallone e Cobre. Foi mal. Não pode ficar fundidinho não. É, parece Stallone. Nunca vi o Stallone e Cobre. Morrei, morrei. Onde que esse cara estava? Eu não vi ele. Mano, ele estava do lado esquerdo. Nossa, lotado de cara aí. Segura aí o Edson Firmin. Firmo, quer dizer. Então e aí, vai não Stallone. Achei de cara aí, parceiro. Nossa. Matheus, mas também você gosta de morrer, né? Eu sou ruxador. É morredor. Não mata ninguém? Não fala assim não, mano. Aí você magoa. O único que deu dano na equipe foi eu. Você quer falar de mim? Não mata, mano. Morreu. Você magoa, amiguinho. Você magoa, amiguinho. Nossa, achei que era amigo, caraca. Mano, filho. Ah, daí também fica difícil. Porque apareceu o nome do cara em azul. Dos caras aqui do lado, tá ligado? Aí em cima do player. É foda quando eu passei esses. Eu bem maluquinho. Minha primeira da noite, então eu vou estar horrível. Caralho. Ó, derrubaram já. Ô, louco. Mas tem muito nego aí, ô. Vem, os caras lodados, caralho. Minha primeira da noite... Pô, o cara me pegou aqui, cara. Hum, tu é, véi? O cara te pegou? Puta lá, mano. Ó, vamo lá, gente. O bagulho tá louco. Tá aqui em cima no... Por que você dá no seu lugar aqui? Na caixa. Não cai na caixa não. Caixa é armadilha. Caixa é armadilha. Não é? Fala, amiguinho aqui. O pai tá aqui. Meu ramo. Meu ramo tá aí, mano. O cara tá chegando. Nova zona segura localizada. Pó vim, pó vim. Não tem ninguém, não. Pó vim, pó vim. Não tem ninguém, não. Fechamos o capitão. Abre pra mim aqui. Abre pra mim aqui. Nossa, eu tô sozinho aqui. BANTE INIMIGO ACIMA. BANTE INIMIGO ACIMA. BANTE. Viu o Carol abordado no céu? Aqui é o outro. Aqui é? Já vi aquele que matou. Já vi aquele que matou. Já vi aquele que matou. Carol abordado. Tem um não tô morrendo. Vai não tô morrendo. Do que, Doc? Segredo lá? Viu que ela meteu da marmita? Não. Que que ela meteu? Não paga nenhuma vida e quer contratar meu pai? Mentira. Ah? Não. Quando ela contratar aí? Ô pai anda com o bagulho... O... O Erton que atirou? Ah. Para aqui em mim. Vai dar ruim isso aí. Desce aí, desce aí que eu vou jogar esse... Putz, eu vou ter que ir lá encaixar atrás e ir pra frente. Isso é uma boa ideia não, hein? ó os caras vai descer aqui ó com o carro ó ó peguei um aqui peguei um peguei um peguei um cara tá no carro ali ó mas tem cara lá na frente aí cuidando aí eu dei muita no carro o cara pulou lá derrubei derrubei ó tem cara aí ó na reta aqui ó tem cara lá ai ai tomei muita bala lá embaixo sobe aqui lá debaixo aí os caras vai subir aí agora fica aí aonde eu não to vendo só helicóptero aí em cima mostra tomei outra bala helicóptero aqui tomei uma sniper não sei de onde eu confirmo aqui tomei nem desculpa eu tava não vem 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 tem uma olhada pula aí filha da puta corre boneco sim melhor agora ai caralho eu ganhei nessa porra e aí e aí e aí e aí mas essa arma não vai chegar pra mim não parceiro com quem que você ta falando comigo mais lento que o pericles correndo mais lento que o pericles correndo e aí 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 Ah, mas é, mas tá de brincadeira também, se não tiver bom ficar pertinho aqui, deixa o seu cara. Eu vim no meu loot, né? Nossa, você falou que é do seu loot, seu bicho. Obrigado. Eu vou comprar você ainda, Matheus. Tem dinheiro aqui, ó. Manda dinheiro aí. Sorta o dinheiro, papai. Joga aí de cima aí. Papai aqui não, meu papai tá dormindo. Ih, caiu aqui em cima, galera. Ah, você pegou? Uh, não vou colocar não. Falou, agora vai ter que ir. Eu vou, mas dá um tiro nos caras de dentro, pra ver se eu não vou... Não, 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 não. Ele vai tomar tiro todo o canto aqui mesmo. O certo é não ruxar neles, não? Quer ruxar neles? Eu animo, vocês tem concursão aí? Não. Vou tentar dar um tiro de bazuca neles. Não, 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 não. É. Morra, morri, cara. Oi. Caraca, oi. Caraca, vai. Caraca, foi. Não, 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 não. Ai. Ah, merda. Dá pra desesperado entrar um pouco. Ih, concursão. Ah, e aí você vai concursando ali. Porra. Tem mais, eu derrubei uma. Derrubei uma ali. Fui concursado. Bom, joga de bazuca. Eu peguei pra jogar nos caras lá, depois eu... Pegou bazuca sem bala. Acabou a bala, doido. Eu usei. Comprando aí, parceiro. Já compra. Já usparei. Comprou um meio aí. Não vale fé, não. Vamo lá, soltar aí. Enquanto eu vi, já tava no cantinho. Que bosta. Ai, que bosta. Tenta aí. Eu pensei em comprar mais essas armas ruins. O Edson, tá aí? Edson? Tá aí? Tô aqui? Ficou quieta a partida toda, galera. Mas eu sou tímido. Não é tímido. Tá aí mastigando. Tô comendo? Tô comendo. Tímido. Tímido, disse ele. Não sei que lugar que ele disse que é tímido. O Edson, ele fica xingando tanto que ele nem conhece. Ih, meu controle chegou. Então é... Vou sair procurar de novo. Não é que ela trocou de skin de novo? Deixa eu chamar alguém aí. Deixa eu chamar alguém? Ó, convidou pra... Espera um pouquinho. Deixa eu convidar o cara aqui. E daí? Espera aí. Três horas depois... E lá vamos nós. Como ele vai entrar aí? É só um que você convidou? Às vezes tá com o squad cheio. Então falta um. Vamos lá. Vamos lá. Começa, começa. É, é. Espera aí. O que é isso aqui? Tem um monte de cara aqui, mano. Mas é foda se a convida não entra, mano. Convida não entra, tá ligado? Nem sei quantas vitórias eu tô. Vou dar uma olhada aqui. Estáticos. Vitórias. Nossa, eu tô com pouca vitória pra caramba. Pouca vitória pra caramba. Tô com quantas? Baixas? 190? Não, isso aqui não é. Vitórias aqui é... Isso aqui é esse cara chato, mano. Ah, mano. Dá esse tomar no cu disso. Quem me ganha, mano. O cara já tá bravo aí, já. 69. Baixas. Nossa, eu digo só os malucos aí, né? Eu digo só. Paga na minha sapatilha, hein? Não baba não, que ela é minha. Bora, 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 bora. Vamos ver o que vai dar nessa. Marca aí, galera. Vamos deixar na mão do cês aí, que nós tá... Pé frio hoje. Você está aí mais de nós. Então, galera, lembrando quem gostar do vídeo, eu deixei aquele like. Compartilha com os amigos, se inscreve no canal, quem não for inscrito. Tem a página do canal e o Facebook também na descrição do vídeo. Opa, aí sim. Youtuber. Tentando. Tentando. Qual o nome do canal? Qual o nome do canal? Qual o nome do canal? Pode... A lanjarra nem cê acha, mano. E tu vai aparecer um GL. O lanjarra nem cê. Qual o nome do meu nome mesmo? Tentando. Calma. A gente tem um canal lá também, hein. Se cês quiserem seguir lá. Mas é um nome difícil pra porra. Não consegui mudar pelo outro. Não, é... Tipo foda se lembrar de algum nome que cê trocar, né, mano. O local mesmo mesmo. Qual que é o nome do cê? O meu é GARO GAMEPLACE. Nem consegui falar. GARO... Tudo junto. GARO GAMEPLACE. É GARO ou GARO? Tem que diga. GARO. 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 O R. O R de rato. GARO. GARO GAMEPLACE. GAMEPLACE. Marca aí Gaúcho. Já pode não cair embora, hein. Pô, cair aqui ou não? Não no carro, cair na casa, né. Os caras é bravo, os caras é bravo, mano. Vambora, vambora. É na casa, não é no carro não, beleza? Beleza. Bom, se não encher de players aqui, com certeza eu poderia encher. Nossa, caiu um monte. Vai cair em cima? Nossa! Caiu uns quase de som, mano, ó. Vai cair em cima, vai cair. Vai cair em cima. Oh, cia! Vai cair em cima. Ficou, cair, cair. Vai cair, vai cair. Vai cair de baixo. O cara foi deita a vida acolonhada. Nossa, tem cara aqui. Ah, tomei aqui. o que que pariu já vou tomar na bola aqui ó na bola? segura, segura ali não foi o Boi B não, quem que marcou ele? não foi eu, nega em se perguntaram ninguém viu louca, sai sim, botou o cara pra correr dozinha moça aí, de longe nesses instancias tá todo dando que ruim, tá louco velho, é mais ruim vou cair na caixa, vou cair no som aqui galera ah velho, tem um cara operando a escada aqui velho, embaixo, tá embaixo tá ali ó, ah que mentira cara, eu derrubei o caralho que bota que eu fiz aí, eu não vi o cara mano derrubou o maluco ali né, ele caiu em cima de mim nossa mãe de deus, ih, morreu é a segunda vez parece que conta mais rápido cara que eu já morri três vezes hoje tem um cara comigo aqui em cima no laranja aqui que não tá querendo morrer não é? Ah, eu tenho que tava carregando. Ah, mas não carregou. Não tá? Ai meu Deus. Nossa, vai ter ruim. Tô muito ruim, cara. Alguém me chamou aí? Não. Falei ruim, falei. Caraca, mano. Deite de 12 no cara, eu não matei, velho. Ah, toma banho. Pô, tô sem colete. O cara empate na munição aí, quem tá aí. Cuidado, terminator. Terminei, cara. Minha vista tá uma beleza. Eu vi terminada, beleza. Nossa senhora. Pô, só cá em cima. Nossa, eu tô até o lado aqui, velho. Eu tô até de 12, cara. É a minha? É a minha 12 aqui. Eu acho que sei lá. Tem os caras vindo pra cá. Quem tá comigo, só corre. Boa. Pronto pra hoje. Tchau. Tchau, eu vou rir de novo. Quero ver mim. Ah, para, mano. Um pistola, irmão. é aqui não, nossa, olha lá atrás, ih, 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 esses caras são chatos, ai 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 ai, eles não morrem, o cara não morre vei, os caras estão embrasados, oh shit, nossa, boa, nossa, liquidou o cara ai, mandou para a vala, ele ta com dó dele, eu só tenho ouvido, eu, eu tenho dó, mas não é ouvido, inimigo doido, inimigo morto, nossa, tem aqui ó, vai subir, cuidado, essa janela ai ó, ah, que errou, nossa, 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 cara, ah, cara, que que é isso mano, como esse cara me matou, caraca, ele conseguiu levar os, ah, vai se f***, segura Edson, caraca, eu levei um monte ali, só dá uma brincadeira, tem uns, oh, o Edson tinha voltado para trás, que não, nossa, um carro subiu mano, nossa aqui, tem outro aqui, ele não morreu só sozinho não, chegou um carrinho ai, vou cair aqui com o Edson sim, oh, caravan caixa, vamos pra caixa, ai, eu sou o Rui, aialee sou o Rui, aiajaeraa, cair no carro aqui, cara Eu não quis dar o prazer da vitória pra vocês, de se matar, e preferiria se matar do que deixar vocês matarem ainda Isso é cruel Eu tô de casa aqui mano Vocês querem tentar comprar loadout, pra gente comprar loadout? Não dá ainda, dá sim Bora, bora Bora, bora, bora Agora que eu consegui pegar a arma, até agora tá sem arma Agora que tudo sai cobre aqui mano Aqui pra frente né, tô indo aqui então Ó o gás, ó o gás Não tem caixa aqui velho, que droga Não, é aí pô, vamo lá pra lá, vamo pra lá ó, é lá ó Ah o gás tá pra lá Eu tô vindo pra cá porque o gás tá pra lá Ei, cadê a caixa aqui? Não tem caixa aqui mesmo Eita Que susto Ixi, agora que deu liquidação Ó a liquidação cara Que susto Que susto você mencionou Porra Dá um vinho pra frente Ele vai ter que ir aqui mesmo Ele vai ter que ir aqui mesmo Vai morrer mais já É É aqueles caras que Tava do que lado Vou correr lá pra frente Corri aqui pra dentro velho Vou tacar uma granada pra matar nós de 10 Não tem ninguém nessa bosta Vou tomar um monte de ataque Vante inimigo acima Vai pegar A elimidação acabou Os pratos voltaram ao normal Lançando concussão Foi eu que lancei Vante inimigo acima Tem ninguém aqui velho Já que eu precise de munição cara De contrato fracassado vamos comprar vamos comprar lá em baixo vem cá vem cá vamos comprar lá em baixo vou devagar e toma dinheiro aqui ó comprou já e joga ah tá que susto mano pensei que era e compra a caixa de munição não comprei compra aí e cai dentro aqui e aí também tiro bosta tá vindo Cuidado onde veio? Cuidado, a frente não estava Cáscara de munição, pega aqui Munição aqui Boa Abriu a porta, cuidado Tá chegando Tão aqui, estão aqui Volta, volta, volta pra cá não dá pra você voltar não Tem outro Cuidado Tô precisando de blindagem Peguei O cara tá aqui Eles estão mirando em mim Tem essas portas fechadas Deixe-me se matar O círculo tá se fechando Mas nós vamos ter que ir Cara comendo aqui, cara comendo aqui atrás Vai só Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, eu tô aqui doido Você tá tirando em mim aí Quem jogou aquela granada ali? Quem jogou aquela granada ali? Ai, olha Ai, olha os caras que estão aí Vocês estão precisando de munição? Tem caixa de munição aqui Nossa Nossa, a Claymore não explodiu A gente vai ter que sair daqui galera Isso que é foda Gás se aproximando Realocando a zona segura Não, mas nós vamos ter que ir pelo túnel hein O banco não pode ir com gás Pera aí, segura aí galera Tá de máscara Eles estão de máscara Eu não tô não Eu não tô de máscara Tá aqui na porta, ó Então vamos Então vamos E explodiu granada aí Vamos, vamos Socorro Nossa, tem um, tem outro Caraca, mano Muitos caras Ô, tu não viu atrás o cara dele? Quem, eu? É, o cara ali passou por ele Passou por ele e não viu o gás Não, eu não vi não Tá só o 6, você mostra o 6 Não viu o cara, não viu o cara Passou por ele, não viu o cara Do lado Eu mostra o 6 e... Tá em cima, tá em cima É aí galera, cuidado Eu mostra o 6 e ir pra... Pra cima ou... sei lá Aí em cima também tem bastante janela Nossa, tinha uma máscara comigo Que não deu tempo de pegar Quem tá de máscara segura Quem não vai não Nossa Ó, o cara pegou de cima, cara Tá, o que tá de máscara Tem que segurar, galera Aaaaah O cara pegou de cima, cara Tem que segurar de gás Que tá de máscara Nossa, agora tem 3, 2, conta 1 Caramba, o campo Tem mais um agora E aí eu não só... Nossa Pô, mentira, cara Porra, ela pode ter derrubado, cara Cara, quer fazer party, tipo Ela pode ter derrubado, cara Quer fazer party, tipo Ela pode ter derrubado, cara Que mentira, cara Que mentira essa... Esqueci de ver o nome dos caras Você lembra o nome deles? Tu lembra o nome deles? O cara lá O nome deles? Não lembro não, nem... Nem vi Porra, meu Eu também não lembro Eu pensei que tu não ia sair tão rápido Eu saí Eu ia falar pra ele pra ele chamar a nós Eu acho que ele não ouviu Então galera, esse foi o meu vídeo aí de Coffee do 2 Warzone Quem gostou deixa o seu like, compartilha com os amigos Se inscreve no canal quem não for inscrito Valeu, falou a nós, até o próximo vídeo